E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel E hoje a gente vai assistir a três trailers juntos O primeiro será Kong, a Ilha da Caveira, que já estreia agora, dia 9 de março nos cinemas O próximo vai ser de Guardiões da Galáxia, que eu creio que seja o último trailer de Guardiões Antes do filme estrear E o próximo também será o de Wally Converand Então, vambora assistir a esses três, moleque Bora lá Vou pegar meu fonezinho bonitinho E vamos lá An uncharted island Let me list all the ways you're gonna die Rain, heat, disease-carrying flies And we haven't started on the things that want to eat your life We'll double that Plus a bonus if we make it back If? Si Olha que música legal Bem apocalipse final, né? Is that a monkey? Oh, my God! He's been working so hard Get the hell out of here And now Yeah 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 That ellos O que é isso? Está caindo com ele Estou tentando te assustar Estou bem chamando eles, você está bem com isso? Sim, parece que... Eu gosto do nome Colocar a piadinha do trailer Toma essa Estou foda carai Eu estou falando Estou tomando essa, minha querida Nossa senhora Galera, é o seguinte Cara, Kong Se esse filme não for bom, os trailers venderam Muito errado, velho, porque esse trailer é maravilhoso Aqui, musiquinha, no ritmo da música É, cara Muito, muito legal O Kong tá gigantesco Assustador, mas é óbvio, né Os humanos vão fazer amizade com o Kong E vão matar os outros monstrinhos da ilha Vai ser esse o filme Mas eu tô gostando, cara Eu tô gostando de verdade do que tá acontecendo aí com o Kong O filme já estreia logo, logo Então, pra quem quiser e ficou empolgado aí com esse trailer Dia 9 de março nos cinemas brasileiros Então, bora lá pro trailer de Guardiões da Galáxia Olha, Dr. Xauvaimã-lã Eu acho que ele vai Eu sei como que é Eu vejo isso dentro da você É o medo Uma desculpe Uma desculpe Uma desculpe Uma desculpe É o nosso truque A desculpe A desculpe A dasculpe Eu acho que ele vi Você sabe, você falou que você que você Vocês são conceitas de Store Mas não é verdade Cara Cara Eu uso meu perigo Alright. Drood, put your seatbelts on! Olha aqui. Então, estamos salvando a galáxia de novo? Sim, salvando a galáxia de novo. Awesome! Nós realmente poderíamos poder pagar o preço para dois-time galáxia savers. Yes! Tchau! Pai! Pai, sepulsa! Rá! 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 É muito bonito! Rá! 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 Às vezes, a coisa que você procura toda a vida... É muito bonito, velho? É direto. O que você faz é gritar em um outro. Vocês não são amigos. Não, somos família. Olha só. Ou seja, talvez ela. Depois de todos esses anos, eu encontrei você. Quem é você? Eu sou o pai, Peter. Achou o papai. Guardiões da Galáxia. O único filme desse ano que, cara, acho que tudo tá certo, que todo mundo vai gostar, né? A Baby Groot, música, Guardiões da Galáxia de novo. Vai ser incrível esse filme. Eu não tenho dúvidas do que a gente conseguiu ver lá na Comic Con Experience quando o James Gunn, diretor do filme, veio pro Brasil. Foi muito incrível. Mostrou um pouco mais do pai do Peter Quill. E, cara, eu tô empolgado, velho. Tô realmente empolgado. Tá muito bonito. Tá muito bonito mesmo. Tem umas cenas cabulosas. E é o universo cósmico da Marvel, né? Tomara que eles apresentem mais alguns personagens, talvez. Eu acho que vai acontecer, cara. Eu acho que vai acontecer. Porque se não for nesse filme, no Thor Ragnarok, em algum dos dois, eles têm que apresentar a última gema que falta, né? Então, vambora. Eu adorei esse filme, mas vambora aí pro próximo trailer, que é o de O Elen Convento. Bora lá. Caraca, essa nave tá muito louca. Ah, de casais? Que legal. É alguém plantou? Bom, vocês acham que não tem nada, não é mesmo? Olha aí, ela avisando para o Matheus. Olha aí, ela avisando para o que aconteceu aqui. Olha aí, ela avisando para o que aconteceu aqui. Eu vou te ver com você agora. Eu vou te ver com você. Ok, gente, calma, calma, calma. Não me diga, calma, calma. Não me diga, calma. Não me diga, calma, calma. Você está breaking up. All of this is to start our new life. Where is it? Where is it? Mano? Wow. 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 Eu não sei o que foi isso. Eu só sei que foi bom, velho. Primeiro, eu não sabia dessa informação de quem seriam casais, né? A tripulação do Convenant, da nave. Cara, e tem o Xenomorph logo de cara, atacando. Caralho, velho. Olha, eu gostei, velho. Eu gostei. A menina tem a cara da Ripley, do primeiro filme do Alien, que na linha cronológica desses filmes Prometeus e Aliens. É o próximo filme, né? Seria o próximo filme, os próximos acontecimentos. Cara, eu tô bizarro, velho. Eles acharam ali, né? A nave do Prometeus. E eu quero ver, velho. Eu quero ver porque esse filme promete muito. Promete ser aí o melhor do filme, talvez depois do primeiro Alien, né? O oitavo passageiro. E eu tô ansioso, tô ansioso. Galera, então, é isso daí. Eu adorei. Eu achei os trailers bizarramente bons. Sério, eu achei muito foda. O do Kong foi muito incrível. O do Guardiões foi muito alto nível e alto astral. Foi bem legal. E eu gostei muito também desse último, cara. Do Alien, porque mostrou bastante coisa do que tinha, né? Da história, o que a gente percebe da história. Eu acho que já deu pra entender bastante da história. Então, a gente nem precisa assistir mais alguns trailers desse filme. Eu espero realmente que esses filmes sejam bons, porque os seus respectivos trailers são incríveis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like. Comenta aí embaixo. Fala pra mim se você gostou desses trailers, se você gostou desse vídeo. Se você tem alguma dica aí pra mim, pode comentar aí embaixo também. Ou me segue nas redes sociais que estão na descrição, beleza? Beijo na bunda, até a próxima. Dá like nesse vídeo que ajuda demais na divulgação desse canal, por favor. Por favor, realmente ajuda. Comenta aí embaixo. Se inscreva no canal se você chegou aqui por esse vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho